Oi, oi pessoal! Raquel Educação Canina! Esse videozinho vai ser um video bem legal pra vocês verem um pouco do que aconteceu no segundo dia do curso de cola eletrônica do Indog. Então, uma coisa legal dos cursos é que a gente tem a oportunidade de trabalhar com esses cães na prática, né? A gente tem históricos bem diferentes de todos os cães que estão no grupo. Tem alguns cães que já tem alguma base de cola eletrônica, outros nenhuma. Outros bem intermediários, muita gente com dúvida ainda. Então a gente trabalha todos esses cães na prática. Eu vou ter a oportunidade de mostrar um pouco de cada um deles pra vocês. Mas o segundo dia foi um dia bem interessante pra um Shiba, um dos cachorros que vocês vão ver aí no vídeo, tá? Essa rotiva é a Raik, é uma cachorra bem bacana. Ela é só um pouco mais ansiosa, antecipa um pouco mais as coisas. Mas esse Shiba que vocês estão vendo aí foi uma estrela nesse segundo dia. É um caso bem interessante que eu vou explicar um pouco pra vocês. Mas o que a gente tá fazendo aí, né? Esse é um dia que a gente faz a introdução da cola eletrônica na caminhada. E a gente trabalha um pouco desses exercícios de movimentação. Justamente pra trazer a atenção do cachorro pra você durante a caminhada. Então o cola eletrônica é muito bom pra fazer isso. E você consegue, nessas mudanças de direção, trazer mais o foco do cachorro em você, né? Esse Shiba, ele chama Chiba, né? E cara, esse caso é muito interessante. É um cachorro que passou por um histórico bem problemático. E essa é a primeira vez na vida que ele tem a oportunidade de estar com tantas pessoas diferentes. E cachorros diferentes, né? Então ele sempre foi um cachorro bem desconfiado. Até porque ele teve referências múltiplas. Então foram confusos os primeiros anos pra ele. E ver ele e a família dele aí foi espetacular, né? As pessoas acreditarem, investirem numa oportunidade como essa foi muito bom. Pra ele, assim, foi sensacional ter ele perto de outros cachorros, perto de outras pessoas. Se comportando, sabendo se controlar. E tendo o Everton aí como uma pessoa conduzindo ele numa situação dessa. Cara, cada passo que esse cachorro tá dando nesse contexto aí é absolutamente fenomenal. Então é muito legal a gente trabalhar com os cães na prática. Eu acho que isso faz toda a diferença. Principalmente pra quem tem um cachorro assim. Problemático, reativo, com histórico de mordida. É muito importante você ver as possibilidades num cenário mais seguro. Sabendo que pode ser diferente, né? Então a cola eletrônica, eu acho que ela traz essa segurança pras pessoas. Ela traz essa força pra continuar. Esse poder de intervenção que eu acho que nenhuma outra ferramenta traz. Então, ver ele do lado da Raika aí foi, assim, sensacional, sabe? Todos os passos que a gente fez com ele nesse segundo dia foram fenomenais. Então, os dias do curso são muito dinâmicos, né? A gente trabalha muito em cima dos casos que a gente tem. A gente faz muito desse rodízio com os cachorros. Esse golden que vocês estão vendo aí. Ele e esse Bull Terrier já tiveram brigas bem feias. Assim, coisas bem drásticas mesmo. E tá com eles dois aí no curso também. Tá sendo uma oportunidade sensacional pra trabalhar os dois. Pra gente avaliar os dois. Pra ver quais são os gatilhos dos dois, né? Então, colocar os dois. Essa é a primeira vez que eles estão numa situação juntos depois da última briga. Então, tá sendo bem legal. E eu acho que o mais bacana dessas oportunidades é ver as pessoas trabalhando os cachorros, né? Talvez uma das coisas que as pessoas têm dúvida muitas vezes é se o cachorro vai dar certo com você. Ou se ele só vai dar certo com o profissional, né? E eu acho que no curso a gente tem a oportunidade de trabalhar junto. Então, eu tô aí pra monitorar. Eu tô aí pra ajudar. Pra mostrar o que fazer. E tirar as dúvidas. E nem sempre vai ser perfeito. Mas, é importante a gente fazer. E tentar. E se colocar na situação de novo, né? Enfrentar os desafios. E eles dois tão pertinho assim. Foi fenomenal também ver, sabe? Foi uma oportunidade muito bacana. Tô muito orgulhosa dessa turma. São pessoas incríveis, corajosas. Com vontade de aprender. E passando por esses desafios juntos. Esse é o Anderson Coutor. Sensacional esse cachorro. O Anderson fez um trabalho muito legal com ele. É um cachorro dele. E ele vem trabalhando bastante com ele. É um cachorro novo. Mas um cachorro bem legal. Foi muito bem com a gente aí na turma. Ele, na verdade, é um cachorro bem tranquilo. Ele não gosta de cães mais agitados, que é normal. Mas ele tá sendo... Tá ajudando bastante esse grupo, na verdade. E é um cachorro grande, né? Que tá sendo treinado por algumas coisas de competição. Mais por hobby mesmo. Mas é importante a gente mexer nesses pequenos detalhes dele, né? Mas tá aí pra vocês verem uma pessoa que faz um trabalho sozinha com o próprio cachorro. Que se esforça. Que dedica tempo, né? Pra fazer o melhor pelo cachorro que ele tem. Cara, que cachorro sensacional, né? Ele também tá ajudando bastante a turma. Desmistificando a coisa do cachorro maior também. Outras pessoas tiveram a oportunidade de conduzir ele. Foi bem legal. E aí tá a Dani com o Joca. O Joca e a Nina estão aí também. Vocês assistem aqui meu canal. Vocês devem ter visto já bastante vídeo deles dois. Pro Joca, principalmente, tá sendo muito bacana, né? O Joca é um cachorro bem medruso. E ele tá nesse contexto aí com cachorros diferentes e pessoas diferentes. Tá sendo ótimo. Talvez pro Joca, né? Uma das melhores coisas é realmente experimentar um ambiente mais seguro com outras pessoas, né? Ele... Cachorros medrosos, às vezes, tendem a buscar esse conforto numa pessoa só. E eu acho que pra ele foi sensacional essa experiência. E ele tá aí também é engraçado, né? Às vezes é um cachorro um pouco mais inseguro. De uma forma de outra ajuda outros cachorros. Principalmente o Tiba. E o Minato e o Kamui, que é o Golden e o Vultari que estão aí. São cachorros mais reativos também. Que precisam experimentar cachorros como o Joca, por exemplo, né? Que são cachorros que não ligam pra cachorro. Ele, na verdade, não se importa. Ele não faz questão de interagir com outros cachorros. Então, é um exemplo importante pra eles, né? Poder lidar com cachorros assim. Que não vão criar um problema no contexto de forma geral. Então, foi meio legal também a presença do Joca e da Nina aí. E pra galera aprender, né? Pro pessoal conseguir conduzir. E tá aí o Minato, que é o Golden. Tá sentado, deitado direitinho, esperando. Os outros cachorros também. A gente faz esse protocolo com distância suficiente. Pra evitar qualquer acidente. E todo mundo sendo responsável pelo seu cachorro. E a gente garante uma experiência legal pra todo mundo. Então, tem algumas pessoas do curso. Tem alguns alunos que estão sem cachorro. Então, a gente faz um rodízio. Todo mundo tem a oportunidade de experimentar. Todos os cachorros, né? Então, é legal. Porque todo mundo tem a oportunidade de praticar. É como eu falei antes. A gente... Aqui, a gente não tá buscando a perfeição. A gente tá buscando o controle de todo mundo. E desenvolver a habilidade das pessoas de manusear o equipamento. E ó quem tá aí. A Ema. Pra Ema tá sendo muito legal também. Ela é filhote. Então, pra ela é uma oportunidade bacana. De tá na presença de outras pessoas. De outros cachorros. Ser conduzida por outras pessoas. O Thiago aí tá trabalhando um pouquinho com ela. A Ema teve pouco contato com cola eletrônica. Então, tá sendo uma boa fase de introdução e teste com ela também. Muita coisa ela tá aprendendo. Mas, ela tá na presença desses outros cachorros todos diferentes. É uma grande escola de socialização pra ela. Do jeito certo, né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Então, ela aprender. E também saber estar com outras pessoas na minha presença. Acho que muita gente, às vezes, tem esse problema com cachorros desde a fase de filhote. Que é quando os cachorros criam um pouco mais dessa ansiedade. Dessa dependência, né? E ela tá aí num contexto de trabalho com todo mundo junto. Sendo manuseada por pessoas diferentes. É muito legal. Então, ela saber se movimentar com outras pessoas. Saber ser conduzida por outras pessoas. É ótimo. Tudo é uma fase inicial pra ela. Mas, tá sendo excelente. Tá muito legal. Todos os cachorros experimentaram a presença dela também. Que eu acho que pra cachorros mais reativos também é importante eles verem como o filhote se comporta. Ela é bem tranquila. Então, ela é uma referência boa na esfera de filhote. Mas, ela teve a oportunidade de ser trabalhada por outras pessoas também. Ela descansou. Ela foi conduzida por outros alunos. Então, foi bem legal. Então, foi muito bacana ter o Tiago aí com a gente. Tiago e a Renatinha também. A Renatinha veio no dia seguinte. Então, a gente tá trabalhando todo mundo junto. Eu acho que o grande lance do curso é esse, né? É a gente se ajudar. Então, todo mundo trabalhando junto. A gente faz um... Cria um resultado melhor, né? As pessoas se ajudam. Dividem experiências. Falam sobre seus altos e baixos. E a gente entende que o mundo dos cachorros da gente não é perfeito, né? Todo mundo vive seus problemas. E eu acho que juntos a gente vai mais longe, né? Então, tá sendo muito legal. A gente aproveitou aí que tá a Nini e o Joca. E fazer a condução de dois cachorros ao mesmo tempo. Por trabalhar dois cachorros no colar eletrônico ao mesmo tempo também, às vezes, é um desafio. E a Nini e o Joca são bons exemplos. Porque eles já trabalham juntos no colar há bastante tempo. Então, eu tô mostrando um pouco pro pessoal o mesmo protocolo com os dois cachorros. Às vezes, a pessoa tem que ter um pouco mais de habilidade pra lidar com dois botões ao mesmo tempo. E assim vai. Mas, é muito bacana. Eles foram super bem. Principalmente a Nina, que no passado já teve um histórico maior de reatividade. Já foi pra cima de outros cachorros. Principalmente cachorros menores. Então, pra todos os cachorros tá sendo uma experiência legal, né? Todos eles estão revisando o que já aconteceu no passado uma vez com eles. E experimentando uma situação nova agora, né? Sob controle com cachorros que estão num ambiente seguro. Então, a gente até conversou bastante sobre essa questão da socialização e as dúvidas, né? Que as pessoas têm em relação à interação dos cachorros. E aqui no canal eu falo bastante pra vocês sobre o conceito de existir. Como é importante os cachorros saberem estar na presença um do outro. Sem necessariamente interagir um com o outro. E a gente vê na prática como isso faz toda a diferença, né? Principalmente quando a gente tá falando de reconstrução. Com casos que precisam ser trabalhados. Casos como esse Bull Terrier, o Golden, o Shiba. Todos esses cachorros que tiveram muitas experiências ruins e agora têm que reconstruir. Pra eles a melhor coisa do mundo é estar num ambiente assim. Com cachorros mais seguros, com cães que não vão pra cima deles. Que não vão invadir o espaço deles. Talvez essa seja a melhor experiência de socialização que os cachorros podem ter, né? Às vezes a gente esquece um pouco disso e quer pular pra fase de interação. A gente quer já que os cachorros brinquem, sejam amigos, interajam e durmam juntos. Quando na realidade eles precisam muito mais disso, né? As pessoas estarem sob controle e saberem manter seus cachorros numa situação de respeito mesmo. Social, né? Que eu acho que isso faz toda a diferença. Então é muito legal ver essa dinâmica do curso na prática. E ver a sensação das pessoas. Essa mudança de chave. Os momentos que as pessoas se sentem mais seguras. As dúvidas, né? Tudo isso é natural, por isso que o curso tem quatro dias. E pra gente poder dedicar bastante tempo pra cada aluno, pra cada caso, cada cachorro, né? Tudo isso faz toda a diferença. Então eu quero que as pessoas façam na prática. Eu quero mostrar, conduzir. Mas eu quero que as pessoas tenham essa experiência sozinhas também. Elas com a mão na guia, com a mão no colar, conduzindo os cachorros. Isso faz toda a diferença. E a Dani faz um trabalho muito legal já com essa dupla há um tempo. A gente trabalhou com eles dois bastante. E eles evoluíram demais, cara. Principalmente o Joca na esfera do medo. E a Nina também. Tá muito mais fácil controlar ela agora. Ela foi muito bem nesses dias de curso. Tá indo muito bem. Assim, muito tranquila mesmo. Diante de todas as situações que a gente já viveu aí. E sensacional, cara. É muito bom ver tudo isso aí. Os exercícios de condução na guia são muito importantes, né? Talvez porque na vida doméstica e social dos cães, se tem uma coisa em comum que todos os cães têm, é em algum momento eles vão sair pra caminhar. Então, talvez as pessoas não trabalhem tanto numa obediência mais afinada. Porque isso não necessariamente é necessário ou primordial pra todo mundo. Mas caminhar todo dia é essencial. E saber caminhar com segurança e tranquilidade é o que todo mundo precisa, né? Então, acho que esse pedaço do trabalho com a cola eletrônica, ele ajuda demais. Então, você saber, você ter mais prazer na sua caminhada. Saber conduzir dois cachorros sem você ter problema. Nossa, é outra vida. É outra coisa de verdade. Então, a gente passa bastante tempo nessa fase. A gente vai pra essa área externa e trabalha os cachorros aí. E dá a oportunidade realmente de todo mundo experimentar isso. E tá aí a Tanara, minha querida. Uma das escritoras do livro Canologia. Ela veio lá do sul com o Beca, o cachorrinho dela. Muito legal, um cachorro mega tranquilo. Ela fez um trabalho sensacional com ele. Um histórico de cachorro, assim, bem difícil. Mas, nossa, o que ela fez com ele foi sensacional. Ele tá fantástico. Acho que ele foi mais uma ajuda pra todo mundo no curso do que qualquer outra coisa. E a gente só tá afinando um pouco a coisa da cola eletrônica com ele. Mas, cara, um cachorro que foi uma influência muito legal pra todo mundo. Ele é bem tranquilo. Então, foi muito legal. Muito legal ter a presença de todos, né? Acho que todo mundo que vem traz uma experiência legal. E a Tanara é uma super profissional. Uma pessoa sensacional que só veio pra agregar pra essa turma toda aí. É sempre um prazer, né? Ter pessoas tão bacanas assim com a gente. Todo mundo aí é especial, né? Mas as pessoas vindo de fora, prestigiar e tá aqui com a gente, é muito bom. A gente se sente muito contente mesmo. Eu fico muito feliz de ver tanto a Tanara veio de fora, o Anderson veio de fora, o Everton e a Luciana vieram de fora. Enfim, o pessoal que veio de fora é fenomenal. A galera toda é maravilhosa. Essa turma é bem dividida, né? Dessa vez a gente teve metade da turma de pessoas que são donos de cachorro vieram com seus cães. E uma outra metade da turma que são profissionais que trabalham com cães. Então, eu acho que é legal vocês verem que não é um curso só pra profissionais ou só pra donos de cachorro. É voltado pra todo mundo. Na realidade, é pra todo mundo aprender junto. Então, tem uma especificação de quem você é e aonde você tá na sua carreira. Tem pessoas que tão começando na esfera do trabalho comportamental com cães e adestramento. Tem pessoas bem mais experientes. Tem pessoas que tão no meio do caminho. Todo mundo tá aí pra se ajudar, né? A gente tá aí pra aprender junto. Então, é muito legal. E o legal desse exercício é que enquanto um cachorro tá exercitando, os outros tão esperando. O sentar, esperar e assistir é uma parte super importante desse processo. É quando a gente fala pros cachorros caminharem, fazerem as suas paradas e assistirem, né? E serem espectadores do universo ao redor deles. É muito importante. Principalmente quando tem outros cães em movimento, né? Ao mesmo tempo, todo mundo tá advogando pelos seus cães. Todo mundo tá zelando pelo espaço de cada cachorro. E isso é muito bom. A gente tá, na verdade, aí trabalhando os cachorros e as pessoas ao mesmo tempo, né? Todo mundo tá tendo a oportunidade de pôr os seus cachorros parados, sentados, esperando, deitados, assistindo. Todo mundo tá tendo a oportunidade de experimentar outros cães também. Então, o exercício de existir, gente, é muito disso que vocês tão vendo aí, tá? Então, vocês tão vendo coisas múltiplas. Vocês tão vendo pessoas em movimento, mas tem aí cachorros sentados, literalmente, só assistindo o que acontece ao redor deles. E eu toco bastante nessa tecla, porque isso é tão importante. Seja pra cachorros da idade da Ima, ou pra cães mais velhos. Essa rotiva que vocês tão vendo aí tem nove anos. Tem cachorros mais jovens, mais novos, enfim. Todos eles podem e devem fazer a mesma coisa. Devem saber sentar na rua, esperar. Enquanto você conversa com alguém, fala com alguém, compra alguma coisa, enfim. Enquanto outro cachorro passa perto de você. Tudo isso é muito importante. Então, a gente tá trabalhando a direção muito na coluna eletrônica, as paradas na coluna eletrônica, as interrupções de distração na coluna eletrônica. Tudo a gente tá fazendo nesse mesmo exercício. Então, todas as pessoas que tão aí, tão fazendo a sua parte do exercício. Enquanto a gente conduz o resto da turma. A gente assiste, tira dúvida, fala, acerta o passo dos cachorros aí, enfim. Então, tá sendo bem legal. Então, vocês vão ver que a gente vai passar um tempo aí. Depois eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da parte que a gente fez interna com os cachorros lá embaixo. Que foi bem legal também. Então, vocês vão ver que a gente vai passar um tempo aí. Então, vocês vão ver que a gente vai passar um tempo aí. Pessoal, nesse pedacinho vocês já vão ver um pouquinho mais pra frente. Quando todos os cachorros estão se movimentando ao mesmo tempo. Então, a gente fez trabalho mais individual no início. Alinhando um pouquinho mais os cachorros. E agora a gente colocou todo mundo pra se mover ao mesmo tempo. E pra experimentar essa sensação do movimento em grupo, né? Muitos desses cães aí são mais reativos. Então, é super importante pra eles aprender a respeitar o espaço de outros cães na esfera social no momento de caminhada. E é uma oportunidade também de outros alunos manusearem esses cães, né? Então, essa etapa é super importante pra tirar dúvidas do manuseio do colar. Enfim, como as coisas todas funcionam. Então, tá sendo bem legal. Foi muito legal esse pedacinho. E até da interação dos próprios alunos entre si também, né? De ver todo mundo trabalhar cachorros diferentes, de pessoas diferentes. Então, a gente lidar com a energia de cada um, quando cada um conduz o cachorro. E você percebe também que não é só o equipamento, né? A influência que cada um tem, a postura que cada um toca, cada cachorro. É como eu falei, a ideia não é perfeição aqui. Mas é todo mundo poder realmente experimentar isso. E poder tirar suas próprias dúvidas, né? Entender exatamente como que o equipamento funciona. Qual a resposta que o cachorro traz. Que tipo de intensidade você precisa usar e em qual situação, né? Acho que essa etapa é super importante e foi muito válido, né? Pra todos os alunos que estão aí. Principalmente com essa turma aí de cães tão diversos. De casos tão diferentes, na verdade, né? Aí eu tô só explicando um pouquinho a coisa da condução pra um dos alunos. Com um dos cachorros. Como pegar e conduzir de uma forma mais leve. Enfim, influenciar o cachorro realmente de uma maneira que fique mais fácil pra ele. E entender realmente o que você quer dele, né? Então, todos eles estão de prom color. Todos eles estão de e-color. Então, a gente tem modelos diferentes aí. De intensidade diferentes. Mas a gente quer uma resposta mais ou menos similar. De neutralidade de todos os cães, né? Acho que isso que é o mais importante aí pra vocês pegarem nessa parte. Então, muito legal, cara. Muito legal trabalhar na prática. Então, agora a gente tá com o Kamui aí dentro da sala, né? A gente tá fazendo mais um reforçozinho de introdução de color eletrônica pra movimentos internos. Então, eu quero que ele me siga aí. O Kamui é um cachorro que tem energia, só que ele tem muita objeção. Ele é muito aquele cachorro que quer fazer do jeito dele. Então, você vê, ele vira de costas pra você. Ele coloca totalmente essa barreira corporal. Tipo, não quero ir com você e pronto. Então, acho que é um outro exemplo legal pra vocês verem como trabalhar o cachorro com objeção. Então, eu tô usando pressão na Prone Color e na E-Color ao mesmo tempo pra mover ele, né? Pra destravar ele. Então, ele faz muito isso quando ele não quer fazer as coisas. Mas, quando ele tem o jeito dele, ele pula, saltita, faz tudo que um cachorro normal faz. Então, às vezes a gente olha um caso assim, a gente acha que tem alguma coisa errada com o cachorro. O cachorro tá chateado, tá traumatizado, isso e aquilo. Mas não é nada disso, tá? É simplesmente objeção. E eu acho importante a gente trabalhar cachorros assim, ao vivo mesmo, pras pessoas verem, né? Não é exatamente uma questão de força, mas é uma questão de habilidade. Você saber mover o cachorro no momento certo. Aplicar a pressão no momento certo. Prover o relaxamento no momento certo. Pra um caso como ele, é super importante. Até porque ele mora numa casa onde tem uma pessoa de muita idade. Então, é super importante que ele seja delicado e que ele responda pra você quando você precise mover ele. De um lugar pro outro, que ele saiba respeitar as limitações das pessoas, enfim. Então, é bem legal ver esse trabalho com ele aí na prática, né? Ele é um dos cachorros, né? Ele, na verdade, foi o que teve as brigas com o Golden, que vocês viram um pouco mais cedo. Então, apesar dele ser pequenininho e parecer esse bonachãozinho aí, tem muita força e muita vontade aí de fazer coisas, vamos dizer assim, não tão agradáveis por trazer esse pequenininho, né? Então, eu tô movendo ele um pouco de um lado pro outro. E eu vou introduzir um pouco aí a noção da E-Color no exercício do Place. Que é quando a gente faz a pressão até o cachorro pôr as quatro patas no lugar que a gente quer e libera a pressão e tirar ele do Place. Então, a gente tá fazendo as duas coisas. E vocês vão ver a objeção dele em vários momentos aí, né? Tanto pra sair do lugar, quanto pra me seguir, se mover. Então, super importante a gente fazer muita repetição desse tipo de exercício com cães assim. Porque o que a gente quer realmente é um cachorro que venha com a gente, que se mova de uma forma mais fluida mesmo e que a coisa fique mais natural. Então, principalmente na esfera de pessoas mais idosas, a última coisa que você quer é o cachorro lutando contra você, né? Até quando a gente fala de um cachorro que já teve histórico de briga. Então, em um ambiente social, é muito importante o cachorro saber vir com você e se mover. Muitas vezes você tem que mover o cachorro de um lugar pro outro pra dar espaço pras pessoas e assim vai. Então, a gente tá trabalhando ele aí. No fundo, vocês estão vendo a raica. De vez em quando, a gente coloca outros cachorros no contexto junto. Enquanto isso, os outros cães estão descansando na caixa de transporte. Eu acho que é importante vocês verem isso também. De uma forma ou de outra, passivamente, a gente tá trabalhando a tolerância dos cães na caixa de transporte. E isso acaba sendo parte do curso, né? Porque é a forma deles descansarem. A gente mantém o ambiente mais seguro. E dá pra cada um a oportunidade de descansar sem ter que se preocupar com o que tá acontecendo ao redor, né? Falo bastante sobre o uso da caixa de transporte pra vocês. E vocês podem ver que todos os cães que estão aí têm a sua caixa de transporte justamente pra isso, né? Isso facilita demais. Principalmente quando a gente tem que trabalhar com cada cão individualmente, que esse é o ponto, né? Principalmente pra quem tem dois ou mais cães em casa. Ter a oportunidade de separar o grupo. Ter cada cachorro no seu espaço descansando. Enquanto você trabalha, introduz o equipamento ou faz treinamentos diários com o seu cachorro. Faz toda a diferença, né? Então você vê, ele tem muitos desses momentos de objeção. Ele põe a cabeça no chão. Ele curva o corpo. Simplesmente porque ele não tá acostumado com esse tom de liderança onde ele realmente tem que seguir você. Então muito legal, muito importante ver essa fase, né? Ver esses momentos dele se soltar um pouco mais. E quanto mais ele travar, mais oportunidades ele vai me dar pra trabalhar com ele e destravá-lo. E quanto mais a gente fizer esse exercício, mais fácil vai ser pra ele a longo prazo responder quando esse sinal surge, né? A intenção do colar eletrônico é que lá na frente a gente tenha um cachorro que responda só pro colar e a guia não seja tão necessária assim. Mas pra vocês verem que aí cola numa ferramenta de direção. Então é muito importante na fase de introdução e até numa fase intermediária você trabalhar bastante com a guia, né? Eu não tenho a intenção de que as pessoas não usem mais a guia e usem só o colar pra sair na rua. Não é essa a intenção. Mas eu quero que a e-cola refine essa comunicação. E se você precisar à distância ou em qualquer outra situação, ela sirva como seu melhor aliado, né? Mas dentro de casa ela faz uma diferença enorme. Principalmente quando a gente fala de exercício do place, muita gente tem dificuldade em manter o cachorro no place por mais tempo. Ou de mandar o cachorro pro place numa distância maior. E o colar te ajuda muito nessa hora, né? Então eu tô fazendo todos esses movimentos. Parece bem tedioso no início. Às vezes você acha que você não tá fazendo nada demais. Mas cada objeção que ele traz e cada vez que a gente destrava ele, você dá um passo na direção do que você quer. Então isso faz toda a diferença do mundo. Principalmente pro Kamui. Pra todos os cachorros, né? Pra casos assim, é muito importante a gente insistir e persistir no treinamento, né? Não deixar o cachorro ganhar você no cansaço. É fácil você se frustrar numa situação como essa. Mas tem que deixar muito claro pra ele, né? Tem que sempre lembrar que quanto mais claro o exercício ficar pra ele, mais fácil vai ser lá na frente. Ele não vai ter tanta dúvida do que ele realmente precisa fazer. Ele simplesmente vai seguir você no contexto. E vai começar a entender o sinal do colar com a palavra que desencadeia o comando que você quer. E assim vai, tá? Então, tô dedicando um tempo pra explicar pras pessoas o processo. É legal que a gente tira as dúvidas. Tá vendo a postura dele, né? Ele vira sempre de costas. Olha pro outro lado. É tipo, não quero fazer e pronto. Mas a gente toca. Não tem problema nenhum. Tô acostumado a ver casos assim. Eu acho importante os alunos verem situações como essa. Porque muitas vezes você acha que tá dando errado o que você tá fazendo. Mas na verdade não é assim. Então, a gente tá numa outra etapa aí. Eu coloquei o Joca junto com a Ema. E a gente tá fazendo alguns movimentos. Tem o Thor aí também com o Anderson. Então, o Beca aí também com a Tanara. Qual que é a ideia aí, né? A gente criar movimento. Tá o Tiba aí. Tá a Raika aí também. Isso é um... Todo mundo treinando um pouco essa questão do conceito de existir. No place, mais duração. E a gente tá trabalhando essa coisa do estado mental do cachorro em situações como essa, né? Você quer um cachorro mais relaxado, menos alerta. Um cachorro que entenda que pode existir movimento entre as pessoas e tudo mais. Esse ponto, essa parte foi muito importante. O Tiba, esse Tiba é um cachorro bem reativo, bem complicado. É um cachorro que já mordeu muita gente. E esses movimentos, tudo isso é uma forma de desencadear um comportamento negativo dele, né? Então, o que é que eu fiz? Eu coloquei essa guia no chão amarela que vai delimitar o espaço dele. E a gente vai se movimentar ao redor dele. Pra cães como ele, todo movimento é um alerta. É uma possível... É uma possível mordida pra ele, né? O que ele acaba fazendo sempre é isso. Então, o que a gente tá fazendo aí é criando... Reconstruindo isso, né? Existe a segurança da linha amarela pra dentro e ninguém passa. Mas o que a gente vai fazer é criar uma situação diferente pra ele. E ver até onde ele vai. Muito desse exercício é pro Everton, que é o dono dele, que vocês estão vendo aí. Existe muita tensão, muita memória de coisas negativas. A gente tá brincando, fazendo movimento e dançando. E todas as coisas que eventualmente poderiam fazer com que ele reagisse. É importante a gente colocar o cachorro numa situação de estresse como essa. É importante a gente testar ele e a gente tem um limite aí de área de conforto dele, que é a linha amarela. Então, eu acho que esse é um exemplo importante pra vocês verem como a gente pode advogar pelo cachorro e ao mesmo tempo criar um momento de aprendizado, de superação. Talvez seja essa palavra, né? Isso tanto pra ele quanto pro Everton na situação, que é eles entenderem que existe essa bolha de segurança e que as coisas que acontecem fora da bolha podem acontecer na intensidade que for. Isso não significa que ele tem que sair daí ou tem que se virar e atacar alguém. Então, tá tendo bastante pressão na esfera de pessoas, muitos corpos se movendo ao redor dele. A gente tá fazendo vários barulhos diferentes. Dá pra ver que o Everton ficou bem tenso também. É pros dois esse exercício, é pra todo mundo. É muita pressão, mas é necessário. Depois que ele passou por isso, foi sensacional. Então, às vezes a gente fica meio tenso de colocar o cachorro numa situação como essa, literalmente de frente pro precipício, vamos dizer assim, que é onde as piores coisas eventualmente aconteciam com ele. Mas é assim que ele vai mudar. Ele precisa passar por isso. Ele precisa ter experiências como essa pra ele entender que nada vai acontecer. O Everton tá ali, ele tá com controle na mão, se for preciso corrigir, ele vai corrigir. E esses momentos de contato visual que ele dá pro Everton é ótimo. Ele tá buscando esse reforço de é isso mesmo que eu tenho que fazer, é aqui mesmo que eu tenho que ficar, é. A gente vai intervir se a gente precisar, se não, tudo continua igual. Essa exposição, assim, o Marcos deixou cair a carteira, todas essas coisas a gente fez propositalmente pra deixar o Chiba literalmente passar por isso. Talvez pro Everton foi uma experiência muito bacana ver ele passar por esse momento de tensão também, que foi difícil pra ele. Eu tô muito orgulhosa que ele se propôs a fazer esse exercício com a gente. Isso fez toda a diferença pra ele daí pra frente. Foi uma mudança sensacional. Nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez que o Chiba passou por todo esse teste de tolerância. Porque isso era comum pra ele, né? Os movimentos ao redor dele sempre desencadeavam essa sensação de alerta. E agora tá o Anderson aí com o Thor ao redor dele. Pra vocês verem que, assim, o estresse é necessário. Ele precisa existir pra gente alcançar a fase de superação. O Thor tá sendo um excelente cachorro pra ajudar todo mundo aí, junto com o Anderson. Então, todo mundo se juntou, na verdade, aí pra ajudar o Chiba, né? Foi uma experiência sensacional, cara. Ver isso na sua frente. Ver o cachorro passando por esse quebra-cabeça, né? E a pessoa junto, passando por todo esse turbilhão emocional de estresse, de medo, de tensão, de antecipação. Mas tudo isso é necessário. Tá ali o Joca, tá vendo? Ele trava um pouquinho. Eu vou destravar ele. O Joca, como eu falei pra vocês, ele é mais medroso. Tá vendo? Ele tá do lado da dona dele, que é a Daniela. Então, eu só usei a Prank Color pra destravar ele. É também um bom exercício pro Joca. O Joca é bem medroso. Então, pra ele foi importante passar por isso. Ele, se depender dele, ele foge de certas situações. Então, uma boa parte do trabalho da gente é fazer ele superar isso também. Então, nesse momento, é um momento pros dois, na verdade. Tanto pro Joca, quanto pro Chiba. É a gente mover eles e tirar essa memória de estresse da cabeça deles com um resultado bacana, né? Então, muita gente pode perguntar, nossa, isso é muito pro cachorro? Coitado do cachorro, não. Coitado é o cachorro nunca passar por isso. Ele nunca superar isso. E não tem outra forma do cachorro superar isso, se não for por um exercício onde ele realmente tenha que viver essa situação. Então, é o que a gente tá fazendo aí. Agora, a Reca tá deitada ali também. Então, é importante quando a gente tem um grupo, a gente colocar todos os cachorros como peças primordiais, chaves pra superação do que vem depois, né? Então, todos eles, de uma forma ou de outra, tão se ajudando. A Reca é uma cachorra mais ansiosa, que no primeiro dia deu bastante trabalho pra ficar calma, tranquila, deitada no place. Então, hoje ela já tá fazendo um outro papel, que é ajudar esses outros cachorros. E vocês vão ver o Joca começar a se soltar um pouco mais. Então, agora ele já deitou aí, aí eu vou destravar ele mais algumas vezes, tá vendo? Se você se depender dele, ele deita. Mas, até em alguns momentos eu deixei ele deitar, porque olha a proximidade dele pro Tiba, né? Super importante, foi um momento maravilhoso pros dois, de estarem tão próximos um do outro. Vendo essa possibilidade, né? Que não precisa existir conflito entre eles dois, mesmo eles estando tão próximos. Aí a chance de o Tiba ir pra cima do Joca, poderia ir no passado, poderia acontecer. Mas o que a gente tá fazendo aí? Mostrando pra ele que essa opção é não negociável dessa vez. Numa circunstância como essa, isso não vai acontecer. A gente não vai permitir. Eu tô aí pra advogar pelo Joca, pra ter certeza que tudo vai dar certo. Então, eu aproveitei o momento de descanso do Joca pra conversar um pouco mais com o Everton. Eles tão bem na linha de visão um do outro. Então, isso foi sensacional pros dois, cara. O Tiba, assim, a gente até se surpreendeu com a reação dele. Ele ficou mais cansado, eventualmente ele começou a fechar o olho, relaxou um pouco mais. Então, sensacional esse momento para os dois. Eu tenho um cachorro bem medroso e um outro cachorro bem ativo, de frente um pro outro. E uma distância bem curtinha dessa vez, né? Então, eu tô só conversando com o Everton um pouco sobre a questão da intensidade do colar, das intervenções. Mas, foi sensacional. Talvez o melhor momento, eu acho, do segundo dia foi esse. O Joca e o Tiba juntos. Pro Tiba e pro Everton foi absolutamente fenomenal. É mais uma das coisas importantes pra gente ver, né? Além do colar, tem a nossa postura. Tem o que a gente faz com ele. Tem quando a gente usa, a intensidade que a gente trabalha com ele. E o elemento humano da equação, que faz toda a diferença. A gente nunca pode esquecer que o colar nada mais é do que a extensão da gente. E a gente precisa trabalhar junto com ele. O colar não trabalha sozinho, né? Então, pra quem acha que colar eletrônico é uma coisa simples e o botão faz tudo sozinho. Tá aí pra vocês verem como tem bastante paciência envolvida. Tem bastante trabalho humano na equação, né? Da gente lidar com os cachorros e saber fazer uma leitura legal do que acontece aí. Mas eu tô super orgulhosa, cara. Foi um dia fenomenal. Essa turma é incrível. Cada um desses casos, principalmente se a gente levar pra esfera pessoal e entender o que cada uma dessas famílias já passou. É muito bacana ver a vontade que as pessoas têm realmente de fazer dar certo. E é um prazer realmente poder receber pessoas tão incríveis nesse curso. Foi sensacional. Tá sendo sensacional, né? Eu vou mostrar pra vocês um pouco de todos os dias, mas é fenomenal. E eu quis mostrar, quero, tô tentando dessa vez mostrar o máximo que eu posso. Pra vocês poderem, mesmo que de longe, ter um pouco do gostinho do que é participar dessas turmas maravilhosas. Então, é um trabalho de equipe, sempre vai ser. E cada uma dessas pessoas que veio aí são pessoas incríveis que só vieram pra agregar. Então, nos próximos dias eu vou compartilhar mais com vocês. Se vocês tiverem dúvidas, deixem aqui nos comentários. Vocês sabem que é sempre um prazer ouvir de todos vocês, tá? Tá sendo maravilhoso. Em breve tem mais vídeo com essa turma incrível. E tá aí no finalzinho o Kamu e o Minato, que era a dupla que brigavam. Tá aí a Raika. Tá aí a turma toda sentada, curtindo. A gente no finalzinho fez um rodízio pra conversar. E tá todo mundo aí. O Tiba tá aí com a galera também. Foi incrível. Foi muito legal esse dia. Mas já tem mais. Eu volto pra compartilhar mais com vocês. Tá bom, pessoal? Um beijo enorme. E a gente se vê em breve no próximo vídeo.